Fala pessoal, sejam bem-vindos ao grupo Radiologia de Sucesso E sim, nós estamos sem estúdio Nós temos um estúdio, só que a nossa casa está em construção Então não tem como gravar vídeo lá Então eu vou entrar agora e vou conversando com vocês E aí vai funcionar dessa forma, infelizmente Agora eu estou no trabalho, cheguei agora sem o plantão até oito horas E sim, não temos estúdio, a casa está em construção Válido constante, não tem como gravar Não tem previsão de acabar essa construção Tipo assim, a mês que vem acaba, vocês sabem que não é assim Demora um pouquinho mais, mas eu tenho certeza que quando estiver pronto Será uma coisa legal para vocês Mais didático, mais dinâmico também Mas aproveitando que a gente já está aqui nessa pegada de gravação de vídeo Vamos responder uma pergunta que eu achei bem interessante A pergunta foi relacionada ao tempo de execução de uma tomografia de crânio Foi mais ou menos assim a pergunta Meu filho foi fazer tomografia de crânio Porém ele passou mais de 5 minutos dentro da sala Isso significa que ele está recebendo essa dosagem de radiação durante 5 minutos? E a resposta é não Não funciona dessa forma Por mais que a pessoa passe 15 minutos na sala Tem um tempo de exposição Ou seja, só quando uma luz que está do lado de fora da sala Você deve ter visto Quando aquela luz estiver acesa Significa que tem radiação na sala Aí você pode me perguntar Mas então significa que se ele passasse 10 minutos lá dentro Não é 10 minutos exposto Isso, não é 10 minutos exposto Porque primeiro vai se fazer o registro do paciente O paciente está deitado lá Algumas clínicas usam algo chamado de orquiliste Ou seja, o registro que é feito na recepção Já cai direto para o computador Outras clínicas nunca não usam isso Ou seja, você passa na recepção Aí chega na sala de triagem Você é colocado na sala E o técnico vai fazer o seu registro Enquanto você está deitado Lá esperando a execução de exame Depois que ele termina o registro Ele vai começar o seu exame Que ele vai fazer a primeira verdura Que é chamada de scan ou topograma Isso ele vai avaliar a imagem E vai programar Depois ele vai executar o exame Se for sem contraste Será só uma execução Se for com contraste Vai ser depois injetado o meio de contraste Então tudo isso demanda um tempo de exame Não de execução Então sim, é dessa forma Que vai funcionar um exame de tomografia computadorizada E para finalizar A gente vai falar disso em um vídeo mais específico Você não sai de lá radioativo Fiz a ressonância Fiz tomografia computadorizada Vou sair de lá com radiação Não vai sair de lá com radiação Porque não é assim que funciona Isso a gente vai falar em outro vídeo Que também é uma pergunta Que estão fazendo bastante Mas se você chegou ao final desse vídeo E gostou do que foi repassado aqui E ainda não se inscreveu Eu peço que você se inscreva Curta, compartilha Segue no Instagram Melkpureza Segue também Radiologia de sucesso Então é isso gente Nos vemos no próximo vídeo Muito obrigado Valeu E tchau E tchau E tchau E tchau E tchau A CIDADE NO BRASIL